Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Radar que está entrando no ar aqui na TVE e também pela internet no tve.com.br. Hoje lançamento de videoclipe do Vander Wilsner e recebendo aqui no estúdio a banda Calunga, tocando ao vivo para a gente aqui no Radar. Eu sou Calunga, que lombola, eu sou negão. Eu sou Calunga, que lombola e eu sou negão. Eu não me头 da bobada, eu não me头 da bobindão. Eu não me头 da bobindão, eu não me头 da bobindão. Eu não me Ruth da bobindão. Na luta da liberdade Não tive moleza, não Eu vi bando de perna Eu perdi anos, perdi vidas Eu vi Eu vi bando de perna Perdi anos, perdi vidas Fiquei o pé nessa terra Tô na luta, eu tô na terra Fiquei o pé nessa terra Tô na luta, eu tô na terra Eu quero Atitulação Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Atitulação Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Atitulação Eu sou Caluga Sou Guilombola Negão Eu sou Caluga Sou Guilombola Negão Saudades De além mais África Mamãe Querida Saudades Saudades De além mais África Mamãe Querida A temporada Eu sou Caluga De eu Da Eu sou Caluga De Dan Eu tô A Eu não consigo trilha do meu próprio coração Mas não consigo trilha do meu próprio coração Eu quero a titulação Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero a titulação De todos os quilombos Eu quero a titulação A titulação de todos os quilombos Caluca! 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 Saudades Caluca! 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 Eu quero, eu quero, eu quero 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 Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Tá aí, essa é a banda Calunga, trazendo pra gente aqui essa mistura de ritmos afros, ritmos brasileiros e também um cunho de resistência cultural, tudo bom? O mestre Telmo Flores capitaneando essa turma toda aí, hein? É gente, hein, mestre? É um privilégio do nosso programa participar desse espaço que a TVE proporciona pra gente. E eu quero dizer que a banda Calunga é uma banda libertária, é uma banda guerreira, é uma banda que veio pra demarcar terreno mesmo, sabe, cara? Pra ser uma banda combativa nas comunidades, nos quilombos, na periferia, em todos os lugares. Legal, esse cunho que vocês veem, da onde é essa inspiração, mestre? Da onde vem essa luta, assim? Tu faz parte do movimento negro, assim, há muito tempo, né? E vocês têm um lugar fixo onde vocês se reúnem, se apresentam? Como é que nasceu essa junção de pessoas, assim, mestre? Essa junção de pessoas nasce da luta, né? Nasce do movimento quilombola, nasce na resistência dessa luta dos quilombos, né? Que tem sido precarizado no país inteiro. Então, nós, músicos, meninos e meninas de todos os segmentos universitários, engajados nessa luta, montamos o lado cultural, que é uma das ferramentas fundamentais na luta da transformação. É a cultura, é através da arte. Então, nós estamos empenhados, embretados, espraiados nessa visão, cara. Que legal, mestre, que legal. Parabéns, nós temos aqui, ó. Vamos falar aqui, vamos mostrar esse homem aqui, ó. Todo mundo já conhece, já passou aqui por esse programa aqui, ó. Por esse aqui, ó. Esse aqui mesmo, ó. Vocês conhecem esse cara aqui, ó. Domício Grilo, faz parte do Calunda também. Há sete vezes já. Mas, é, tipo, colei aqui junto com o pessoal, porque, tipo, eu fui muito voluntário, assim, a tocar Cacalunga, porque eu já trabalhava com outras questões musicais, acho que tinham muito a ver com questões sociais, coisas que eu sou, tipo, envolvido algum tempo já, tipo, e a obra do mestre Telmo, assim, tipo, tem, acho que todo mundo que tá aqui, tipo, veio aglutinar, assim, tipo, através da obra do Telmo e tá aqui pra contribuir pra que a gente desse uma outra roupagem musical pra ela e conseguisse fazer com que essa voz que todo mundo tem fosse amplificada e fosse cada vez mais longe, assim, pra gente poder tá falando sobre questões que são super representativas pra nós, assim, pra uma série de outras pessoas também. Que legal. Mestre, o que é que significa Calunga? Vamos falar pra nossa audiência aqui. Calunga é uma relação com os ancestrais, cara. Pra algumas, uns segmentos, a Calunga é a Calunga, não. A Calunga não é só o cemitério, não é, não. Calunga é uma relação com os ancestrais, Calunga é uma relação com o Zumbi do Palmares, com o Anélio Cruz, com o Abdias Nascimento e com uma série de parceiros, amigos, companheiros, né, referências de luta que eu já partilho. Então, essa é a conexão Calunga e os nossos ancestrais também. Legal, legal, mestre. A gente vai ficar com o pessoal da Calunga até o final aqui, a gente vai falar muito sobre esses temas que eles estão trazendo pra gente, que é muito importante. Agora a gente vai conferir um VT, uma reportagem feita sobre o Web Rádios, feita pela Fernanda Fel, pra conhecer um pouquinho da rotina dos apresentadores da rádio Putz Grila, aqui de Porto Alegre. Roda o VT aí. Vamos de mais som, então eu vou começar o próximo bloco musical com um pedido de ouvinte, eu vou atender o Jorge Ritter e vou atender também o Ezequiel Schneider, que quer fazer que nem eles, vai lá, facebook.com.br rádio web Putz Grila. Essa é a realidade das rádios web, computador, internet e gente criativa que produz programas com informação, opinião e muita música. A Putz Grila surgiu há nove anos no mundo online e de lá pra cá, bastante coisa mudou. Antigamente a nossa audiência praticamente não existia no começo, né? A gente sabia de alguns amigos que estavam ouvindo, assim, às vezes a gente chegava a dez ouvintes, assim, tinha festa, buscava cerveja. Era legal também, uma outra época. E a interatividade, né? Que agora a interatividade é absurda por todas as redes sociais, todas as mídias. e antigamente a gente usava o Messenger, né? O Messenger da Microsoft ainda, né? A gente usava o Messenger e a gente chegava e mandava pra todo mundo o link da rádio, pra todos os contatos que a gente tinha no Messenger, mandava pra todo mundo, ó, tá começando o meu programa, tá começando o meu programa, um por um, aí o Messenger bloqueava e depois liberava de novo. Mas essa questão, acho que a interatividade é o que mais se nota mesmo de diferença, tanto de número e quantidade de ouvintes, quanto as respostas que a gente tem, né? A gente tá saindo dessa nossa vida tradicional e migrando pro online, pro virtual, né? É o rádio, é a TV, é o jornal, é o livro, a gente tá sempre em função de uma rede social ou alguma coisa assim. Então a nossa vida tá toda na web, hoje em dia a maior parte das pessoas tá toda na web. O rádio, eu acho que ela é uma... vai naturalmente, as pessoas tão ali ligadas, tá escutando música, tá vendo jornal, tá fazendo alguma outra coisa. Não tem mais as coisas, ah, vou ligar o rádio no FM ali. Não, o cara vai na internet, acessa não só a Putsgrila, existem outras várias rádios web. E acho que o conteúdo do web é muito mais dinâmico do que o FM. Hoje o Facebook da Putsgrila tem mais de 16 mil curtidas. Um pessoal conectado que encontra na web um conteúdo local e também muito rock'n'roll. Eu era contra a gente ficar tocando um monte de banda daqui, eu achava que a gente tinha que tocar rock clássico o tempo inteiro, mas com o tempo e principalmente com as amizades, com a galera das bandas daqui, sabe, o cara acaba conhecendo todo mundo de todas as bandas e vai ficar nessa, tipo, pô, a gente tem uma rádio, vamos divulgar o rock daqui também, né. A questão é, sendo rock agora, hoje em dia, tá valendo e a gente nem seleciona nada, assim, sabe. Não tem muito critério, sabe. É rock ou não é rock, é simples, sabe. Que a rádio tá aí pra isso, né. A gente tá carente de lugares pra divulgar sons de bandas e outras coisas também. E a rádio veio aí pra isso, pra suprir esse papel, essa margem de divulgação que tá faltando em Porto Alegre, digamos assim. Ana, como que funciona a organização de vocês pra produzir, né, todo o conteúdo da rádio e a organização de equipe? É muita gente trabalhando? É, então hoje a gente é em torno de 20 pessoas, acredito 20, 21, 22 pessoas. Creio que tem uns 16, 15, 16 programas, já que tem programas que são repetidos, acontecem mais de uma vez por semana. Mas cada locutor, apresentador, é responsável pela produção e apresentação do programa, assim, como por aquilo que ele fala, ou que a pessoa falar. É total, exclusiva de responsabilidade dela. A rádio não se responsabiliza por isso, assim como não se responsabiliza pela produção do programa do locutor. A gente é bem livre pra fazer e apresentar o que a gente quiser, desde que a gente toque rock and roll. A gente não pode tocar nada que não seja rock and roll, já que é o viés da rádio, né, a rádio rock de verdade. E com toda a facilidade que a tecnologia traz, só melhor é para os ouvintes, ou melhor, os internautas. E tem muitas opções pra ouvir e se informar com apenas um clique. E tem muitas opções pra ouvir e se informar com apenas um clique. E tem muitas opções pra ouvir e se informar com apenas um clique. Não é mole sem negona, não é mole sem negão. Não é mole sem negona, não é mole sem negão. Eu digo lutei pela transformação. Eu digo lutei pela transformação. Ajude nossa gente, dê a mão ao seu irmão, numa sociedade racista. Não é mole sem negona, não é mole sem negão. Dizem não existe um racismo, que é mera falação. Por mais velado que seja, faz parte da formação. E numa sociedade hipócrita, não é mole sem negão. Não é mole sem negão, não é mole sem negão. Eu falo então para o meu neto, que a luta continua. A luta continua nos campos, nas ruas e no seu coração. Que só a luta nos ensina como é belo ser negão. Como é belo ser negona, como é belo ser negão. Como é belo ser negão, como é belo ser negão. Como é belo ser negão, como é belo ser negão. Estamos de volta com o radar aqui pela TVE e os gringos da Lonely Hounds estão chegando de novo nas terras brazucas. Os ingleses aterrizam por aqui na quarta-feira e iniciam uma série de shows que inclui aqui o nosso Rio Grande do Sul. Eles vêm divulgar seu novo EP, que terá a produção de McQueen, ex-baixista e membro fundador do Supergrass. O primeiro show da banda nessa sexta-feira em Lajado. Confere aí o clipe dos caras e vai entrando no clima. Hooray! Música 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 Tá aí, esses são os gringos da Lonely Hounds que vão passar aqui pelo Radar. Já passaram e agora, nessa vinda deles aqui para o Brasil, vão dar uma passadinha aqui para dar um alô para você, telespectador do Radar que está aí assistindo a gente. Hoje a gente está recebendo aqui a Banda Calunga, essa reunião de pessoas preocupadas, né, que tem um objetivo, preocupadas com a identidade do negro, que é preciso trazer a luz da sociedade para que as pessoas possam entender, né, do que que a gente é feito, é ou não é, mestre? Sem dúvida, sem dúvida, essa é a preocupação da Calunga, essa é a visão da Calunga, é trazer a consciência, trazer o pertencimento, uma luta mais direcionada para as pessoas, pé no barro mesmo, sabe, aqueles que estão nos quilombos precarizados, aqueles que não tem nenhuma esperança na periferia, A gente vai lá e procura levar uma palavra forte com eles, uma conversa, olha cara, vamos por aqui, né, tentando ajudar as pessoas, né, com a cultura, através da cultura, porque essa aí é fundamental E a base da Calunga trazendo isso através da música, né, a gente tem um quilombo urbano aqui em Porto Alegre, não tem, mestre? Tem quilombo, tem, os quilombos de Porto Alegre, a maioria são quilombos urbanos, né, o Silva, o quilombo do Fidelis, Ariel da Maronesa, os Alpes, né? Existe um mapeamento desses quilombos pelo Estado, assim, pelo Brasil de uma forma geral, né? Sim, existe, existe um mapeamento no Rio Grande do Sul, no país inteiro, né, tudo através da Fundação Palmares, que é o órgão que, mas que é uma tranqueira, né, que não sai nunca, uma meia dúzia de quilombos em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, entendeu? Então, essa é a luta, para que destranquem lá em cima, no Executivo, né, que isso se encontra no Executivo, e através de uma adinha, ação direta de inconstitucionalidade, esse cara quer passar para o Senado, para o Legislativo, que onde mora o agronegócio, onde mora o... Sei lá, as pessoas, né, que são contras, né, cara, o agronegócio, fundamentalmente, a especulação imobiliária é um... Nos quilombos urbanos, a especulação imobiliária pega que é todos, entendeu? Então, essa é uma luta, né, porque o negro tem sim o direito, o negro foi escravizado por isso, entendeu? Então, hoje a gente vê a realidade dessa conjuntura, que quer tomar a terra, o agronegócio, a especulação imobiliária, então, é um crime que estão fazendo. Então, nós estamos engajados contra essas injustiças e através da cultura mandando. Legal, vocês conseguiram fazer, aprovar um edital do Geraldo Flac Estúdio, não foi, mestre? Para a gravação do primeiro disco, Domício. Domício? Isso, o Domício tomou parte disso aí. É, eu vou falar um pouquinho, Domício está em casa aqui, afinal, esse estúdio aqui é o estúdio que o Domício trabalha todo dia, que vocês acompanham o Domício na Estação Cultura. Fiz hoje o programa, mas estou aqui, com febre, doente, o cara está sempre aqui, mas enfim. A gente teve essas 160 horas num edital do Estúdio Público da Prefeitura de Porto Alegre, o Estúdio Geraldo Flac, onde a gente gravou, mixou, a gente conseguiu, com o apoio do Zé Caradipia, que foi o produtor desse disco, que teve conosco na produção desse disco, também depois levar as músicas para a masterização, finalização. Então a gente está com esse projeto no Catarse, catarse.me barra calunga com K, para finalizar o disco, ou seja, para prensar esse disco e colocar o disco na rua. E uma ideia, como o Théo estava falando, sobre quilombismo, não só falando de quilombolas, pessoas que estão no quilombo, mas também de quilombeiros, pessoas que estão na volta, não entram e saem do quilombo, e ter o quilombo como uma referência não só geográfica ou histórica, mas também como um conceito de como fazer as coisas de maneira cooperativada, de maneira um pouco diferente do que os modelos comerciais e industriais nos impõem-se no dia a dia. Perfeito, perfeito. Então, até quando fica aberto para colaborar com o Catarse da Calunga? Por favor, Beto, diga para nós aí, não lembro exatamente. Até o dia 1º de abril fica aberto, então, para que as pessoas possam contribuir. Esse trabalho de luta, o trabalho da Calunga é um trabalho que faz referência aos quilombos, o quilombo da cidade de Cavalcante, no interior de Goiás. É isso, Bina? E essa ideia é que não se faz só a herança da cultura, mas a herança da resistência, da luta. Conhecer esse trabalho e contribuir com a nossa bagagem, com a nossa caminhada, também é muito importante, porque esse trabalho do Thelma, essa composição, fala por muitos viés. Desde os quilombolas, aos quilombos rurais, aos quilombos urbanos, ao negro, a luta do negro em si, a luta do negro que convive nas comunidades aqui, no morro também, que sobe o morro, desce o morro. O pessoal que quer resistência. Então, essa luta, essa herança cultural que a gente tem o privilégio, eu costumo dizer isso porque a matriz africana, em matéria de ensino, dentro das instituições, ainda precisa de muitas melhorias. E conhecer esse trabalho faz com que a gente entenda que a cultura africana, afro-brasileira, ela também pode se dar em outros espaços que não só na escola. Existe a roda de capoeira, a roda de samba, os cultos afro-religiosos, enfim. E a gente conseguir colocar todo esse material num CD para poder disponibilizar para que outras pessoas também possam ter essa aula, que de certa maneira é uma aula, e com a música, que é um instrumento, uma ferramenta que deixa a coisa mais leve, dançante, onde a gente consegue decorar a letra através do balanço do som e poder reproduzir e criar novas ideias e colar junto com a resistência negra. E principalmente os negros aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que precisam de uma visibilidade porque existem seis nações registradas, em princípio, do continente africano aqui. E isso muitas vezes não se ressalta. Então a gente está, junto com o Telmo, nessa caminhada, buscando para cada vez mais transmitir um pouco da cultura afro para outras realidades oprimidas, não só os quilombos, para que também haja essa transformação social. Então para a gente é importante estar nessa caminhada. Legal, a música aproxima as pessoas, é isso que a gente está fazendo aqui também, esse é o nosso trabalho aqui do Radar. Mestre, o que a gente vai conferir agora? Qual a música? O 20 de novembro. 20 de novembro, o que é? Que fala dos nossos ancestrais, das referências, né? Vamos lá então, Calunga aqui no Radar. E aí O Duda toca o Bimbao, chamou Mestre Jaburu. O Duda toca o Bimbao, chamou Mestre Jaburu. Capoeira abre a roda lá no fundo do quintal. Capoeira abre a roda lá no fundo do quintal. O Duda toca o Bimbao, chamou Mestre Jaburu. Olha a luz que vem do céu. Capoeira canta forte pra saudar Mestre Moréu. Capoeira canta forte pra saudar Mestre Moréu. Tem também Manoel Badeiro, o personagem principal. O negro que fez a hora não esperou acontecer. Mão na massa capoeira. Milombeiro, Milombola. Mão na massa capoeira. Milombeiro, Milombola. O Guarani, o Anélio Cruz. O Abdias Nascimento. Oliveira, Silveira, a luz que vem do firmamento. Tanto que eu esqueci. Vários eu não me lembro. Tanto que eu esqueci. Vários eu não me lembro. Mas a data foi marcada. É o 20 de novembro. Mas a data não tá marcada. É o 20 de novembro. É o dia do negro, é o dia da... É o 20 de novembro. É o dia da negra, é o dia do... É o 20 de novembro. É o dia da consciência negra. É o 20 de novembro. O Guarani, o Anélio Cruz. O Abdias Nascimento. Oliveira, Silveira, a luz que vem do firmamento. Tanto que eu esqueci. Tanto que eu esqueci. Vários eu não me lembro. Tanto que eu esqueci. Vários eu não me lembro. Mas a data foi marcada. É o 20 de novembro. Mas a data foi marcada. É o 20 de novembro. É o dia do negro, é o dia da... É o 20 de novembro. É o dia da negra, é o dia do... É o 20 de novembro. É o dia da consciência negra. É o 20 de novembro. É o dia de todo mundo. É o 20 de novembro. Mas a data tá marcada. É o 20 de novembro. Tá aí. Essa calunga eu não me segurei ali, mestre. Tive que pegar o pandeiro ali. Tive que pegar o pandeiro. Mas foi ao menos... Fica à vontade. Vi uma referência... Tu tem um jeito de calunga, cara. Acho que é calunga também. Tu acho que tu tá... Teve uma referência ao mestre Borel. Mestre Borel. Grande mestre Borel. Saudoso mestre Borel. É uma referência nacional, né? Que legal. Calabê, tambores. Barado de mercado. Lá em 20 de novembro, enquanto data comemorativa, o dia da consciência negra, é uma referência ao Rio Grande do Sul. Porque essa data foi criada aqui a partir do... Foi criada aqui, né? Foi criada aqui, né? Se ver aqui pensado esse dia como o dia da consciência negra. E a gente ainda não tem esse feriado aqui em Porto Alegre. Vamos ter, acho que, a partir do Rio Grande do Sul. Começou por aqui, mas ainda não é feriado aqui. Mas vai chegar, tá chegando? Vai chegar. Vai chegar com certeza. Com certeza, com certeza. Calunga fica com a gente até o final do programa. Aconteceu nesse último final de semana o Lollapalooza lá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E quem representou o nosso estado aqui foram os guris da Jingle Bells. E a gente vai para o intervalo curtindo um pouquinho do vídeo que eles enviaram para a gente aqui. Agora há pouco mandaram pelo WhatsApp. A gente deu um jeito e vai rodar para vocês aí. Curte aí, na volta do intervalo tem mais Calunga. Pedido! 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 Fazia, fazia Fazia, fazia Sou crente, posso ser ateu Sou filha da natureza Sou forte, sou filha de Deus Preconceito, sentimento que não leva a nada Eu vou pro lado, vou por cima, vou sair Com a pessoa amada Faço o que eu quiser, quinto a que me é Tô de bem comigo, tô de bem com Deus Faço o que eu quiser, quinto a que me é Tô de bem comigo, tô de bem com Deus Sou eu quem defino os caminhos meus Sou eu quem defino os caminhos meus Sou mulher, sou homem, sou o que eu quiser Eu sou mulher, sou homem, eu sou o que eu quiser Sou mulher, sou homem, eu sou o que eu quiser Sou mulher, sou homem, eu sou o que eu quiser Sou crente, posso ser ateu Sou filha da natureza Sou forte, sou filha de Deus Preconceito, sentimento que não leva a nada Eu vou pro lado, vou por cima, vou sair Com a pessoa amada Faço o que eu quiser, quinto a que me é Sou eu quem defino os caminhos meus Sou eu quem defino os caminhos meus Sou mulher, sou homem, eu sou o que eu quiser Sou mulher, sou homem, eu sou o que eu quiser Eu sou mulher, eu sou homem, eu sou o que eu quiser Oxumaré, 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 oxumaré Oxumaré, 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 oxumaré Oxumaré, 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 oxumaré 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 Eita, esses são os Calungueiros, vieram aqui hoje trazer essa sonoridade legal pra gente, hein, mestre? Tu tava me falando que infelizmente hoje a gente não pôde trazer as outras meninas, mas a Sabrina tá aqui representando o universo feminino, né? Tá a Sabrina, tá o Márcio, tá o David, tá o Léo, tá o Rafael, o Beto, o Jefferson, o Matheus e o Domício E o Domício, nosso colega, que grande Domício Sabrina tem um recadinho pra falar? Sim Colegas que infelizmente não podem estar aqui, mas que fizeram parte dessa construção, desse trabalho A Ellen, a Sibeli e a Luane Que tiveram aqui desde o começo da banda, na composição, são mulheres compositoras, cantoras, enfim Legal E aí a gente tá também na nossa luta, na Calunga, falando sobre essas vozes marginalizadas, essas poéticas da mulher também A gente fala de Dandara, a gente fala da negrafujona, da mulher que mora na rua E acho que é isso então pra finalizar, né? Depois de cantar o show Homofobia Porque quem é mulher sabe, quem é negro sabe, quem é gay conhece a nossa realidade, as barreiras que a gente enfrenta E a Calunga é um espaço de manifestação A gente tem duas músicas que tão na internet Pra quem quiser conferir antes de sair o CD Que já foram tocadas antes, é Como é Belo e a Calunga Legal, legal Tem vídeo também, um vídeo na internet Tem um vídeo da Miss Vale lembrar lá, www.catarse.me barra calunga Tem mais músicas, tem um som que a gente faz também Onde a gente explica a nossa proposta, lá tem um vídeozinho explicando E por que colaborar, então vá lá e saiba por que você está colaborando E saiba que a gente vai continuar fazendo independente do resultado da campanha D A gente vai estar na rua fazendo isso E tem show, né, Domícia? Tem show, tem show Esse show é muito interessante também pensar que ele é dentro de uma ocupação Uma ocupação cultural voltada principalmente pro público infantil Que é a ocupação cultural Pandorga, na Zen ali Que também é um espaço de resistência negra de Porto Alegre Junto com uma banda que também faz uma resistência popular E trabalha com a questão de autonomia Que é a Ladigna Arábia, que vai estar lançando o seu disco E a gente vai estar dividindo o palco com eles E fazendo essa noite de revolução musical Que dia vai ser, Domício? Esse show é no dia? Dia 8 de abril, exatamente 8 de abril Pô, então queria agradecer a todos vocês Do fundo do coração, mestre Thelmo Flores Muito obrigado pela presença Conta sempre com a gente Muito obrigado Conta sempre com a gente aqui nesse movimento Domício Sabe, né? O agente sempre transmite, eu acredito Esse espaço, né? E essa abertura que a gente tem aqui Muito obrigado Valeu, valeu Hoje não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo de passar o clipe do Wander Mas amanhã a gente passa Prometo que a gente vai passar o clipe do Wander aqui Agora a gente vai encerrar o programa de hoje Com mais um som da Calunga Valeu? Amanhã... Ah, hoje estamos às 8h30 Amanhã também, semana toda 8h30 da noite Pra você que tá meio perdido no horário Aí ligou às 8h e não viu o radar Amanhã, Luciano Lhães A produção me avisa aqui E agora a gente encerra com os Calunga Obrigado a você E no ritmo No caminho e no ritmo do negro Na trilha do negro Tem samba também Ele cantei, me toquei, me briga e no seu território Ninguém se mete Ninguém se mete Ele cantei, me toquei, me briga e no seu território Ninguém se mete Ninguém se mete Na seara da noite Perder o fiel seu final Pois é o sete no olho Salta de quilombo Balança quilombo E começa o sarau Balança quilombo E começa o sarau É sete Ele tem que falar Sete cordas de gás Um segundo pedaço E garante o espaço Segura o espaço O tambor do ar Garante o espaço O tambor do ar É lindo o tambor de crioula Soando no ar É lindo o tambor de crioula Soando no ar Eu viajei no improviso Eu cheguei na harmonia Viajei no improviso Cheguei na harmonia Agarrado ao meu sete Percussão, arrepia E só aliviou Percussão, arrepia E só aliviou Todo o sete Nunca mais Hoje tudo vai parar Nunca mais E só aliviou Percussão, arrepia